Lindo apartamento de 65 metros quadrados de área útil, aqui no condomínio Ataleia, localizado no parque residencial Flamboyant. Aqui cozinha e lavanderia, a cozinha toda planejada, são dois dormitórios, um com suíte, também tudo planejadinho. Esse apartamento, ele vai ficar mobiliado, gente, tem ali fora a sacada, aqui o banheiro social, ele está disponível para compra? Aqui na imobiliária Impera, focada na venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel e deseja ver ele anunciado também aqui conosco, é só nos contatar. Por hoje é isso, tchau, tchau pessoal!